Sem crescer, Emili, ter sua presença aqui Importa para mim, talvez se adapte aqui Digo que já vivi, agora soma e sombra Que assombra a casa de quem sente, mas não vê Eu me chamo Bob e você, Emili, eu sei, mas é de que? Sem crescer, Emili, ter sua presença aqui Importa para mim, talvez se adapte aqui Digo que já vivi, agora soma e sombra Que assombra a casa de quem sente, mas não vê Eu me chamo Bob e você, Emili, eu sei, mas é de que? Então, dica pra voar, eu digo Se vai casar bem, faz tempo que eu vou no tropeço Eu sei que tropeça também Chuva que cai, mole a pena, as gotas me fazem refém Eu bato, mas as as estão fortes, pergunto se tu vem também Não tem problema se for janeiro, dizem Que a chuva que cai é boa demais Pra que a gente possa voar Pra que a gente possa voar Quando que tu volta pro berço, favor, não demora Te dou, meu amor, por inteiro, quando tu retornar Traga tua perna, teu bico, tá pronto, janta Que eu vou com vontade no peito, preciso meditar Vamos voar pra longe, veremos Se o tempo vai amparar Bater nas asas junto ao vento Quebrando ciclo, não tem problema se for janeiro, dizem Que a chuva que cai é boa demais Vamos marcar de dar um rolê Sexta eu tô livre, sei que tu também Tem tantas coisas que eu quero te dizer Mas você tem que ir me ver também Flores flores florescem quando eu digo seu nome em vão Rosa do campo rosado Tantas coisas que eu quero te dizer Mas você tem que ir me ver também Flores florescem quando eu digo seu nome em vão Rosa do campo rosado Flores florescem quando eu digo seu nome em vão Rosa do campo rosado Tantas coisas que eu quero te dizer Mas você tem que ir me ver também Vamos marcar de dar um rolê Sexta eu tô livre, sei que tu também Tem tantas coisas que eu quero te dizer Mas você tem que ir me ver também Flores flores florescem quando eu digo seu nome em vão Rosa do campo rosado Amo tu como se tu fosse meu amor Arrumo mais horas pra você Faça o favor de me esperar Tu vem em direção a mim rodopeando Eu vou em direção a mim rodopeando Eu vou em direção a mim rodopeando Eu fico em transe Teu beijo me lembra o carnaval Deusa do tempo Eu largo tudo pra ter você comigo Pra ter você comigo Eu vou nesse trem que anda sempre sem parar As cegas no monte Nós vamos para algum lugar Na brisa Na brisa leve do vento E o perfume desse lugar Me lembra o amanhecer Eu vou nesse trem Que anda sempre sem parar Eu vou nesse trem que anda sempre sem parar As cegas no monte Nós vamos para algum lugar Na brisa leve do vento E o perfume desse lugar Me lembra o amanhecer